Beleza. Já é? Fomos desafiados aí pelos violheiros do Brasil, né? Isso. Uma brincadeira saudável e gostosa porque vem em defesa da nossa música sertaneja AIS que nós realmente gostamos de fazer, né? Com certeza. Então nós vamos atender os nossos amigos e vamos mandar a nossa contribuição. Singela e modesta, um arrozinho com feijão, mas feita de coração e pra vocês. Espero que vocês gostem. Uma música muito bonita, né? Com certeza. Que foi gravada por nosso saudoso goiano. Com o Paranaense. Com o Paranaense. Que é o doutor... E o Caipira. E o Caipira. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou tipo pra me chamar de Caipira Mas continuo tratando de Senhor Eu não me frango, pois não disse uma mentira E no contrário isso até lhe dá valor Sua infância foi lições de faculdade A realidade hoje é grande doutor Não tive escola, minha escola foi trabalho Desbravando meu sertão interior Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o Senhor tudo isso é normal Sou um paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Aonde eu moro o Senhor se sentiria Como eu me sinto aqui neste hospital Ai, eu domino aquele incêndio alastrado Que sempre o raio deixa fogo no espigão Me deram um golpe em um jato baerá Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mataborros e porteiro Sei a madeira que se usa no morão Vamos comigo ter meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que recebo de alguém É uma prova que a pessoa até admite Que nem calcula o prazer que a gente tem Estou por agora Nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mar não eu sou um doutor também Então, vamos agradecer ao nosso amigo do Facebook Amigo do Facebook e lá do Desafio Do Desafio, do Zioleiro do Brasil E contribui para a sobrevivência da nossa música sertaneja Que é um prazer imenso para nós, né, Jardim? Tamo aí para o que daí vier Nós que defendemos a raiz com todo o nosso esforço E tudo aquilo que a gente pode Exatamente Beleza, um abraço Até a próxima E um abraço para o Jaguaré